É a DAE, VIP Finanças e Legalidade da ESEC Salvador e também Neste Consultante do TIE8. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o córner entre Finanças e Legalidade e IPM, dono dos maiores recursos do escritório. E aí, o que é que a gente vai abordar nesse vídeo, né? Por que o córner entre Finanças e IPM precisa existir? Algumas estratégias, rotina e timeline. E aí, por que esse córner precisa acontecer, né? Como já citado, nós somos donos dos maiores recursos organizacionais, que são pessoas e dinheiro. E aí, back-office, no geral, cuida de recursos, né? Com o objetivo de alavancar as operações. E não vai ser diferente entre a relação de IPM e Finanças. E aí, sobre as estratégias de Finanças, Ilegalidade e IPM. A primeira estratégia é sobre o PICEL, tá? O que é que acontece no PICEL? Existe na timeline de IPM a parte de Attraction, tá? E Finanças precisa custear esse Attraction do PICEL. E aí, quais são os tipos de conversas, de ideias que o VP Finanças e Legalidade precisa ter com o VP PM? Qual será o meio de comunicação, qual será o meio de atração mais efetivo para a área de PM? E o que significa definir esse meio de comunicação efetivo? Significa que esse meio vai alcançar a persona ideal para a membresia naquele momento. Então, PM pensa na persona e, em conjunto com Finanças, define qual vai ser esse meio. Se vai ser Facebook Ads, se vai ser anúncio, se vai ser ação presencial, para que Finanças consiga custear essa ação e, assim, conseguir um perfil da membresia mais próxima do propósito organizacional. E aí, a segunda estratégia é sobre o sistema de incentivo. PM tem acesso a algumas ferramentas, como a National Membership Survey, no qual ela consegue estudar o perfil atual da membresia e entender e compreender qual o incentivo faz sentido para a membresia naquele momento. E aí, em conjunto com Finanças, eles vão traçar, né? Os VIPs vão traçar e definir qual o sistema de incentivo faz sentido e Finanças também vai custear esse movimento todo. E aí, o que é que impulsiona? Ter um sistema de incentivo bem estruturado. Se você tem um sistema de incentivo muito bom e que faz sentido para a sua membresia, ela, consequentemente, vai performar mais, trazendo um maior resultado operacional e, consequentemente, isso vai atingir na sua meta financeira, tá? Como o VIP Finanças. E aí, o terceiro item, né? A terceira estratégia a ser discutida entre Finanças e PM é a capacitação de toda a membresia. E o que acontece nessa questão de capacitação? A área de back-office, né? As áreas de back-office, no geral, elas precisam estar à frente da timeline das operações. Então, se o próximo mês é um mês de performance, né? Então, nesse mês, eu já tenho que pensar o que é que a membresia precisa, em termos de conteúdo, para estar preparada e performar melhor, né? Atingir suas metas ou até mesmo superar as metas que a área operacional traçou. Então, é muito importante entender qual tipo de conteúdo que a membresia precisa. E aí, Finanças, junto com o PM, pode pensar se vocês vão trazer um curso, vão custear um curso, se vai trazer uma pessoa externa para dar o conteúdo. Então, esse tipo de conversa deve haver entre VIP PM e Finanças, tá? E aí, o quarto ponto é a campanha de XP, muito importante. PM traça a meta, né? Junto com o ODEX, a meta de aprovação de membros que vão viajar fazendo intercâmbio pela ESEC. E Finanças precisa pensar qual que vai ser as formas de pagamento e o valor que será pago pela membresia. E aí, é muito importante deixar claro que a campanha de XP é um incentivo do escritório, né? É um investimento do escritório para a membresia, tá? Então, é muito importante que a área de Finanças esteja muito alinhada quanto aos valores que estão sendo estipulados e as formas de pagamento, ok? E aí, uma pincelada sobre a timeline de PM. Em janeiro, ocorre a attraction do PICEL, então, como eu falei, vocês vão precisar definir em conjunto qual vai ser o meio efetivo para atingir a persona ideal da membresia, tá? Dos candidatos. E aí, em fevereiro, é o PICEL de fato. Entre fevereiro, março e abril, há a campanha de XP, e aí você já sabe quais são as responsabilidades de vocês quanto a isso. Em abril, é a LEC, né? Que é a Local Education Cycle, então, é importante Finanças e PM entender o conteúdo necessário para aplicar no escritório naquele momento. E entre março, abril, maio, junho e julho é quando ocorre o sistema de incentivo, né? A aplicação de fato do sistema de incentivo e, consequentemente, a performance de todo o escritório. Então, é muito importante a gente, como back office, ter essa timeline clara para que a gente possa se antecipar nas ações, tá? E deixar a membresia cada vez mais preparada e engajada. Atingindo, assim, a meta operacional e, consequentemente, a meta financeira. Vale ressaltar de que essa timeline que eu estabeleci aqui, que eu tracei, é o planejado mais óbvio que cada escritório adequa à sua realidade, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Como eu falei, eu sou o Inacti Consultido Tire 8. Esse é o meu contato, meu celular e meu e-mail, tá? Então, qualquer tipo de dúvida, pode falar comigo. É isso, gente. Beijos! E aí, gente.